Polícia vai pra merda secada, vai polícia, vai, encosta aí, Zé Não, tô trabalhador, não sei o que isso, mas cadê a profissão? Não interessa, não tô morrendo, você consegue Chega, 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 anda no balão, toma enquadrão da viatura Chega, anda no balão, toma enquadrão da viatura Ele falou, aí ladrão, qual que é sua postura? Forma das pedrada, formada aspura Aí, aí meu senhor, solta picante de música Forma das pedrada, formada aspura Aí, meu senhor, solta picante de música Aí, meu senhor, solta picante de música Forma das pedrada, formada aspura Aí, meu senhor, solta picante de música Aí, meu senhor, solta picante de música Sem desespero, ao verde, sente o cheiro Sem desespero, ao verde, sente o cheiro Poké, poké, que as potões tão embaixo do travesseiro Poké, poké, que as potões tão embaixo do travesseiro Sem desespero, ao verde, sente o cheiro Poké, 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 que as potões tão embaixo do travesseiro Poké, 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 que as potões tão embaixo do travesseiro Poké, 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 que as potões tão embaixo do travesseiro Poké, 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 que as potões tão embaixo do travesseiro DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Foda de verdade 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 Moleque é foda de verdade Polícia, vai pra merda secada, vai polícia, vai, encosta aí, Zé Eu sou trabalhador, não sei o que isso, mas vai ter profissão Não interessa, eu não tô morrendo se consegue Quer cantar no balão, toma em quadro da viatura Chegando na balão, toma em quadro da viatura Ele falou, aí ladrão, qual que é sua tortura? Vomando as pedradas Vomando as puras Aí, meu senhor, solta a picante de música Vomando as pedradas Vomando as puras Aí, meu senhor, solta a picante de música Aí, meu senhor, solta a picante de música Vomando as pedradas Vomando as puras Aí, meu senhor, solta a picante de música Aí, meu senhor, solta a picante de música Sem desespero Rau verde, sente o cheiro Sem desespero Rau verde, sente o cheiro 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 Moleca foda de verdade Moleca foda de verdade Foda de verdade Moleca foda de verdade Moleca foda de verdade Moleca foda de verdade Moleca foda de verdade Obrigado.